Ouvir dizer que você ficou só Ouvir dizer que você está bem Ouvir dizer que não quer saber de ninguém Daqui, naquele dia que a gente se encontrou Me parecia que havia no ar Algum motivo pra eu me aproximar Pra gente ficar juntos Juntos na mesma estrada Juntos na mesma parada Se é pra aceitar, pra errar Pra se amar Vamos ficar juntos Juntos na mesma estrada Juntos na mesma parada Se é pra aceitar, pra errar Pra se amar Foi assim que eu decidi Vou fazer tudo que eu sempre quis E desse jeito de procurar Essa história de me apaixonar Eu mesmo não podia acreditar Foi assim que tudo aconteceu Pra gente ficar juntos E se isso lá no seu ouvido Você é tudo que eu preciso pra mim Então... Vamos ficar juntos Vamos ficar juntos Juntos na mesma estrada Juntos na mesma parada Se é pra aceitar, pra errar, pra se amar Vamos ficar juntos Juntos na mesma estrada Juntos na mesma parada Se é pra aceitar, pra errar, pra se amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juntas, beijo